É do Divulgações, o moral de Rafael Jardim Ei galera, meu tumoreno chegou Ei galera, meu tumoreno chegou Ei galera, meu tumoreno chegou Trazendo a pisadinha, só falando de amor Ei galera, meu tumoreno chegou Ei galera, meu tumoreno chegou Ei galera, meu tumoreno chegou Trazendo a pisadinha, só falando de amor Ei a nova dança que você vai aprender Meu tumoreno ensina e você vai ter que fazer Ei a nova dança que você vai aprender Meu tumoreno ensina e você vai ter que fazer Ei, ei, tá bom dia Ei, ei, tá bom dia Ei, ei, dá bom dia Quando passa a noite você tem que dar bom dia Ei, ei, dá bom dia Ei, ei, dá bom dia Ei, ei, dá bom dia Quando passa a noite você tem que dar bom dia Os tuas vão dar bom dia Olha a pegada, olha o swing Abraçam pra galera da Bahia Galera que rir Galera que rir Eu fiz a cunha Ei, galera, meu tumore não chegou Ei, galera, meu tumore não chegou Tá sendo a pisadinha só falando de amor Ei, galera, meu tumore não chegou Ei, galera, meu tumore não chegou Tá sendo a pisadinha só falando de amor É a nova dança que você vai aprender Toma a ele ensinar e você vai ter que fazer É a nova dança que você vai aprender Toma a ele ensinar e você vai ter que fazer Ei, ei, dá bom dia Ei, ei, dá bom dia Quando passa a noite você tem que dar bom dia Ei, ei, dá bom dia Ei, ei, dá bom dia Ei, ei, dá bom dia Quando passa a noite você tem que dar bom dia O Jandrão Abração da galera E de rua da Mildo Morena em minhas redes sociais Grande abraço, Mildo Morena Juntos, pessoal Meu parceiro Ravel Cedês Meu parceiro Chiquinho Cedês Bota essa galera aí, grande abraço, Mildo Morena Edu Vidações, ou Moral de Rafael Chiquinho E ele lá no bar, bebendo e chorando Começou a falar, o que tava passando Falou que levou Gaia e que perdeu tudo pra sua mulher Agora tá sem jeito e o nominho dele, eu vou dizer qual é A mulher foi embora e levou tudo do marido Agora o nome dele é Corninho Falido A mulher foi embora e levou tudo do marido Agora o nome dele é Corninho Falido E ele lá no bar, bebendo e chorando Começou a falar, o que tava passando Falou que levou Gaia e que perdeu tudo pra sua mulher Agora tá sem jeito e o nome dele, eu vou dizer qual é A mulher foi embora e levou tudo do marido Agora o nome dele é Corninho Falido A mulher foi embora e levou tudo do marido Agora o nome dele é Corninho Falido A mulher foi embora e levou tudo do marido A mulher foi embora e levou tudo do marido Põe no corró, tava bagunçado a nada E dando mundo no jane, mali, mali O velho pegou uma novinha no canto Saiu rasgando no salão do miúdinho E uns minutos, fomei o cochichado Ela agarrada e o véi dizia assim Tu tá querendo, tu tá gostando, tá? Tu quer o véi, né? Tu tá doidinha, né? Tu vem com o véi, tu quer o véi Porque sabe que aqui tem Tu tá querendo, tu tá gostando, tá? Tu quer o véi, né? Tu tá doidinha, né? Tu vem com o véi, tu quer o véi Porque sabe que aqui tem Puxa, Rodrigão! Põe no corró, tava bagunçado a nada E todo mundo mexendo em mali, mali O velho pegou uma novinha no canto Saiu rasgando no salão do miúdinho E uns minutos, fomei o cochichado Ela agarrada e o véi dizia assim Tu tá querendo, tu tá gostando, tá? Tu quer o véi, né? Tu tá doidinha, né? Ou vem com o véi Tu quer o véi, porque sabe que aqui tem Tu tá querendo, tu tá gostando, tá? Tu quer o véi, né? Tu tá doidinha, né? Ou vem com o véi, tu quer o véi Porque sabe que aqui tem Tu tá querendo, tá? Tu tá gostando, tá? Tu quer o véi, né? Tu tá doidinha, né? Ou vem com o véi, tu vai com o véi Porque sabe que aqui tem Puxa, Rodrigão Uh! E o do moreno Ao rio Fala em cima Diretamento Estude A essa Aqui é moral, pai Uh! E o do moreno Ao rio Olha a pegada Olha o suí Olha o bici Na casa da vizinha Putaria na sala Na sala Na sala Pega o danadinho Eles pegam na cara Na cara do papai Na casa da vizinha Putaria na sala Na sala Na sala Pega o danadinho Eles pegam na cara Na cara do papai Aí eu fico doido Com o mestre mamé Eu e meus amigos Arroteado de mulher Tem olhado Por baixo Com a mulher Por cima Puxa, amigo bom Puxa, amigo de menina Na casa da vizinha Portaria na sala Portaria na sala Vem E na sala E na sala Pega o danadinho Eles pegam na cara Na cara do papai Ele é na casa da vizinha Portaria na sala Na sala Na sala Pega o danadinho Eles pegam na cara Na cara do papai Puxa, Rodrigão Olha a pegada Olha o suíço Junto, Moreno Ao Rio Alô, vizinho Para na casa da vizinha Portaria na sala Na sala Na sala Pega o danadinho Eles pegam na cara Na cara do papai Lá na casa da vizinha Portaria na sala Na sala Na sala Pega o danadinho Eles pegam na cara Na cara Na cara Do papai Aí eu fico doido Com o mestre Uma merda Eu e meus amigos Arrudeado de mulher Tem hora que eu vou baixo Com o pato Mulher por cima Amigo bom Eu chamo de menina Na casa da vizinha Portaria na sala Vem Na sala Na sala Pega o danadinho Eles pegam na cara Na cara Do papai Lá na casa da vizinha Portaria na sala Na sala Na sala Pega o danadinho Eles pegam na cara Na cara Do papai Lá na casa da vizinha Portaria na sala Na sala Na sala Pega o danadinho Eles pegam na cara Na cara Do papai Puxa, Rodrigão Olha a pegada Pode sumir Milton Moreno Ao rio Bola o bici Milton Moreno O encanto Meu amor não faz assim Eu vou pegar no gaxinim Meu amor não faz assim Minha mulher se zangou Ficou com raiva de mim Porque passei a noite Não peguei no gaxinim Minha mulher se zangou Ficou com raiva de mim Porque passei a noite Não peguei no gaxinim Vou pegar no gaxinim Eu vou pegar no gaxinim Eu vou pegar no gaxinim Meu amor não faz assim Eu vou pegar no gaxinim Eu vou pegar no gaxinim Eu vou pegar no gaxinim Meu amor não faz assim Olha a pegada Olha o swing Milton Moreno Ao rio E hoje eu tô com medo, eu tô com medo sim Essa noite eu sonhei que peguei no gaxinim E hoje eu tô com medo, eu tô com medo sim Essa noite eu sonhei que peguei no gaxinim Pegar no gaxinim, eu vou pegar no gaxinim Eu vou pegar no gaxinim, meu amor não faça assim Eu vou pegar no gassinim, eu vou pegar no gassinim Eu vou pegar no gassinim, meu amor não faça assim Minha mulher se zentou, ficou com raiva de mim Porque passei a noite e não peguei no gassinim Minha mulher se zentou, ficou com raiva de mim Porque passei a noite e não peguei no gassinim Eu vou pegar no gassinim, eu vou pegar no gassinim Eu vou pegar no gassinim, meu amor não faça assim Mildo Moreno, o encanto do forró Música Ai meu Deus do céu, a confusão foi do carai Eu tô pegando a rapariga do meu pai Ai meu Deus do céu, a confusão foi do carai Acei a noite com a queinga do papai Ai meu Deus do céu, a confusão foi do carai Eu tô pegando a rapariga do meu pai Ai meu Deus do céu, a confusão foi do carai Acei a noite com a queinga do papai Tava no motel, o telefone dela voltou Olhei na ligação, foi meu coroa que ligou Fiquei desesperado e agora o que a gente faz? Hoje essa mina é um lanchinho do papai Ficava no motel, telefone dela tomou Olhei na ligação, foi meu coroa que ligou Fiquei desesperado e agora o que a gente faz? Hoje essa mina é um lanchinho do papai Oh meu Deus do céu, a confusão foi do caralho Eu tô pegando a raparinha do meu pai Oh meu Deus do céu, a confusão foi do caralho Nascei a noite com a queiga do papai Oh meu Deus do céu, a confusão foi do caralho Eu tô pegando a raparinha do meu pai Oh meu Deus do céu, a confusão foi do caralho Nascei a noite com a queiga do papai Oh meu Deus do céu, a confusão foi do caralho Eu tô pegando a raparinha do meu pai Oh meu Deus do céu, a confusão foi do caralho Nascei a noite com a queiga do papai Tava no motel telefone dela topou Olhei na ligação foi meu coroa que ligou Fiquei desesperado e agora o que a gente faz? Hoje essa mina é o lanchinho do papai Tava no motel telefone dela topou Olhei na ligação foi meu coroa que ligou Fiquei desesperado e agora o que a gente faz? Hoje essa mina é o lanchinho do papai Ai meu Deus do céu a confusão foi do carai Eu to pegando a rabariga do meu pai Ai meu Deus do céu a confusão foi do carai Nacei a noite pra uma queiga do papai Ó meu Deus do céu, a confusão foi do caralho Eu tô pegando a rapariga do meu pai Ó meu Deus do céu, a confusão foi do caralho Passei a noite com a quenga do papai Oxe, Rodrigão, costura, meu filho Olha a pegada, olha o suíço Tudo moreno, ao rio Olha esse tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui-tiqui Eu sei que você fala por aí que não Jura que é de pedra o seu coração Mas na madrugada vem me procurar Eu era só um laço e uma distração O meu corpo era sua diversão Nós combinado era não ligar Mas tá sentindo falta da cama marrotada Das roupa pela casa O cheiro do amor no ar O cheiro do amor no ar Caiu na madrugada E tava errada, tá desesperada Louca pra me encontrar Então bebe, vem me procurar Então bebe, vem me procurar Eu sei que você fala por aí que não Jura que é de pedra o seu coração Mas na madrugada vem me procurar Eu era só um laço e uma distração O meu corpo era sua diversão O nós combinado era não ligar Mas tá sentindo falta da cama marrotada Das roupas pela casa O cheiro do amor no ar O cheiro do amor no ar Caio na madrugada Fico que tava errada Tá desesperada Louca pra me encontrar Então bebe, vem me procurar Louca pra me encontrar Então bebe, vem me procurar Então bebe, vem me procurar Mildo Moreno Mildo Moreno O encanto do forró Ela pensou Ia me enganar Carinha de santa Regatada no lar Mas se deu mal Me conorrou Escolar que ela veio Eu fui professor Se quer dinheiro Vai trabalhar Eu não sou seu pai Não vou te bancar Amanheceu Pode ir embora Deu o vídeo esperando lá fora Foi um prazer Já pode ir Se de saudade Eu ligo pra ti Já amanheceu Vou ir embora Deu o vídeo esperando lá fora Foi um prazer Já pode ir Se de saudade Eu ligo pra ti Oxão, Rodrigão Ela pensou Ia me enganar Carinha de santa Regatada no lar Mas se deu mal Comigo não rolou Escolar que ela veio Eu fui professor Se quer dinheiro Vai trabalhar Eu não sou seu pai Não vou te bancar Amanheceu Vou ir embora Deu o vídeo esperando lá fora Foi um prazer Já pode ir Se de saudade Eu ligo pra ti Já amanheceu Pode ir embora Deu o vídeo esperando lá fora Foi um prazer Já pode ir Se de saudade Eu ligo pra ti O chão, Rodrigão Olha a pegada Olha o suíço Chama novinha na catraca que ela gosta Chama novinha na catraca que ela gosta Roça Roça na catraca que ela gosta Roça Roça na catraca que ela gosta Pega Isabel e vai chamando ela no creu Pega Isabel e vai chamando ela no creu Creu Pega Isabel e chama no creu Creu Pega Isabel e chama no creu Corró tá muito bom Pode entrar, pode chegar Aqui o bicho pega Vai até o sol raiar Sanfoneiro puxa o bolo Que eu vou cantando assim C.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Tama novinha na catraca que ela gosta É uma novinha na catraca que ela gosta Pega a Isabel e vai chamando ela no creu Pega a Isabel e chama no creu Corro tá muito bom, pode entrar, pode chegar Aqui o bicho pega, vai até o sol roiar Salvo dinheiro, puxa o pole, que eu tô cantando assim Esse novinha no colinho do veinho Desce novinha no colinho do veinho Vem descer no colinho do veinho, vem Milton Moreno O encanto do forró Bala, balalaika Bala, balalaika Bala, balalaika E a novinha tomando balalaika Bala, balalaika Bala, balalaika Bala, balalaika E a novinha tomando balalaika É a azulzinha, tão gostosinha E na balada ela vira as novinha E vem, vem É a azulzinha, tão gostosinha E na balada ela vira as novinha Eu quero rir Bala, balalaika Bala, balalaika Bala, balalaika E a novinha tomando balalaika E diz Bala, balalaika Bala, balalaika Bala, balalaika E as novinha tomando balalaika Puxa o rodrão Bala, balalaika Bala, balalaika Bala, balalaika Bala, balalaika E a novinha tomando balalaika É a azulzinha, tão gostosinha E na balada ela vira as novinha É a azulzinha, tão gostosinha E na balada ela vira as novinha E vem Bala, balalaika Bala, balalaika Bala, balalaika E a novinha tomando balalaika Bala, balalaika Bala, balalaika Bala, balalaika E a novinha tomando balalaika Puxa o rodrão Ruto Morel Bala, balalaika Bala, balalaika Bala, balalaika Ceará Ceará Tocantins Galera de Minas Gerais Desça daí seu corno Desça daí Desça daí Desça daí Chifrudo Desça daí Desça daí Seu corno Que que há Você levantou e ganhou Põe asa pra ruar É aquele cara que está ali no quarto andar Desesperado Desesperado Tentando se jogar Ele falou Tudo errado A sua amada Mas a desgraçada Pusou com o carreteiro Ela vivia na mesa do cabaré E seus amigos Tentaram lhe ajudar Mas meu amigo Você pode sair dessa Saia dessa agonia E venha pra mesa do bar Desça daí Seu corno Desça daí Desça daí Chifrudo Desça daí Desça daí Seu corno Que que há Você levantou e ganhou Põe asa pra ruar Desça daí Seu corno Desça daí Desça daí Chifrudo Desça daí Desça daí Seu corno Que que há Você levantou e ganhou No Palhaza pra voar Quem é aquele cara que está ali no quarto andar Espendurado, tentando se jogar Ele falou que foi ganhada a sua amada Mas a desgraçada puse com o carreteiro Ela vivia na mesa do cabaré E seus amigos tentaram lhe ajudar Mas meu amigo, você pode sair dessa Saia dessa agonia e venha pra mesa no ar Desça daí seu corno, desça daí Desça daí chifrudo, desça daí Desça daí seu corno, o que que há? Você levou com o engaia, não foi asa pra voar Desça daí seu corno, desça daí Desça daí chifrudo, desça daí Desça daí seu corno, o que que há? Você levou com o engaia, não foi asa pra voar Puxa Rodrigão Arrocha, arrocha Abraçou pra galera da Bahia Galera que curte o Mildo Moreno aí Galera de cansação Montesampo Eu quis dar cunha, fizinho Montesampo Grande abraço a todos meus amigos e minhas amigas Todos meus familiares Que apoia o Mildo Moreno Viu do Mildo Moreno Ao Rio Rola o C Costura, Rodrigão Seu marido é ruim Quem é bom sou eu Larga seu marido, mulher E vem morar mais eu Seu marido é ruim Quem é bom sou eu Larga seu marido, mulher E vem morar mais eu Mulher, você tá sofrendo Larga tudo e vem pra cá Você sabe que eu sou seu Não precisa mais chorar Mulher, você tá sofrendo Larga tudo e vem pra cá Você sabe que eu sou seu Não precisa mais chorar Seu marido é ruim Quem é bom sou eu Larga seu marido, mulher E vem morar mais eu Seu marido é ruim Quem é bom sou eu Larga seu marido, mulher E vem morar mais eu Puxa, Rodrigão E o Tão Moreno Ao Rio Grande abraço, meu parceiro Genival O forró sem precoce Tamo junto misturando, meu parceiro Seu marido é ruim Seu marido é ruim Quem é bom sou eu Larga seu marido, mulher E vem morar mais eu Seu marido é ruim Quem é bom sou eu Larga seu marido, mulher E vem morar mais eu Mulher, você tá sofrendo Larga tudo e vem pra cá Você sabe que eu sou seu Não precisa mais chorar Mulher, você tá sofrendo Larga tudo e vem pra cá Você sabe que eu sou seu Não precisa mais chorar Eu tenho um palácio Enfeitado de flor Uma cama apertada Meu bem, pra nós fazer amor Seu marido é ruim Eu tenho um palácio Enfeitado de flor Uma cama apertada Meu bem, pra nós fazer amor Seu marido é ruim Quem é bom sou eu Larga seu marido, mulher E vem morar mais eu Seu marido é ruim Quem é bom sou eu Larga seu marido, mulher E vem morar mais eu Puxa, Rodrigão Olha a pegada Olha o suelho Milton Moreno Ao Rio E o telefone em contato 011-987-387793 Milton Moreno Ao Rio Se eu não voltar pra casa Eu não posso viver Aqui tão sozinho Nadei essa ilusão A besteira que eu fiz Foi deixar você Ao meu lado só resta A solidão Como fui magoar O meu grande amor Como eu pude esquecer O amor que me deu Tivana 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 H menor Arroça 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 Errar é um ano Foi eu quem errei Mas o perdão Mas o perdão foi feito Pra quem sabe dar Mas tenha certeza Aqui no meu regresso Aqui no meu regresso O meu grande amor Vai me perdoar Vou voltar pra tudo Vou voltar pra tudo Que era meu Ao cruzar o portão Sei que vou chorar Tivana Tivana Agamemnon Agamemnon Amor Que bom rever você Meu amor Amor Que bom sentir você Perto de mim Amor Que bom rever você Tivana Tivana Agamemnon 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 Pesca 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 Pesca